Essa é pro Murilo Azevedo, né? Moleque da pica, porra! Que bagulho doido, caralho, como é que pode? Que bagulho doido, caralho, como é que pode? A tropa do... passa rodando a groque A tropa do... passa rodando a groque Só os favelados, só as vida louca com a mão pro alto Só a pute, olha e quica na rola dos... Quica na rola dos... quica na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Quica na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Quica na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Pode ser de neve, pode ir de apoio Vamos fazer com a gola, é gol, faz a vida O neguinho do Itararé, tá comandando a ojiga Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das... Que bagulho doido, caralho, como é que pode? Que bagulho doido, caralho, como é que pode? A tropa do... passa rodando a groc A tropa do... passa rodando a groc Só os favelados, só as vidas loucas com a mão pro alto Só pute, olha o nick, fica na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Quica na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Rebola na rola dos traficantes Pode ser de neve, pode ir de apoio Vamos fazer com a gola, é gol, faz a vida O neguinho do Itararé, tá comandando a ojiga Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pica